Olá seguidores da PBPE TV, eu me chamo Tiago Souza e estou aqui na Boa Vista, rua da Boa Vista em Itambé, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco e foi aqui nesta casa que aconteceu um caso muito inusitado, um vídeo de um rato que viralizou nas redes sociais a mulher que filmou o vídeo está aqui comigo e seu esposo também, o Daniel, é Gabriela e Daniel o vídeo aconteceu em Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, que viralizou até o Tiro Lipa, o grande humorista, postou no feed do seu Instagram o vídeo que aconteceu aqui e vamos tentar fazer a reconstituição aqui mais ou menos como aconteceu Gabriela, tudo bom? Você autoriza a gente a filmar, né? Autoriza Você também autoriza, Daniel? Pronto, está tudo autorizado aqui, o pessoal autorizou a gente a filmar, com a sua permissão e autorização, entrar na sua casa, fazer esse vídeo aqui como aconteceu esse caso inusitado, faz quanto tempo mais ou menos? Acho que já falamos duas semanas ou três por aí, faz um tempinho já E você esperava que ia ter essa repercussão toda? Não, gravei por gravar mesmo, só para postar, porque como eu sou blogueira, eu gosto de postar as coisas tipo, de expor um pouquinho da minha vida, a parte engraçada, as partes humorísticas Legal, e aí Daniel, você pensava que ia acontecer isso? Não, eu não imaginei não, foi um negócio que não tinha nada a ver não Saí do quarto, aí pegou lá e estava gritando, quando eu cheguei aqui na cozinha, aí pronto Foi um negócio do nada, o rato saiu debaixo do armário Aí pronto, corri, botei o pano debaixo da porta, aí pronto, a gente começou a brincar com ele Isso aí acontece naturalmente com todas as casas do Brasil, né? Principalmente nesse período chuvoso, lá em casa já aconteceu também Enfim, e onde eu moro, às vezes chega muito rato, que tem uma boca de lobo na esquina aberta E inclusive teve um tempo que tinha bem uns 15 ratos do grande Não era desse pequenininho, não era do grande mesmo, mas aí a gente resolveu o problema com detetização, enfim Mas aí vamos tentar fazer a reconstituição aqui A Gabriela estava aqui, vamos mostrar aqui como é que foi vir para cá, Daniel Vamos entrar aqui O Daniel vai ficar ali, do jeito que ele estava no vídeo, né? Sem camisa E a Gabriela estava aqui, Bruno Mostra aqui o local que ela estava Por trás da porta Em cima de uma cadeira Pode pegar a cadeira E aí, pessoal, foi um vídeo inusitado Um caso que eu nunca vi no Brasil e no mundo, né? O rato veio, bateu na testa dela Ela estava aqui filmando Aí foi aí que você estava? Foi Aí quando bateu na minha testa, aí como eu fiz assim para frente Ele bateu no balde e caiu no chão Aí pronto E o pessoal fica perguntando de onde era, onde aconteceu? É, fica perguntando Porém, tipo, eu digo que sou daqui também, né? Mas o pessoal acha que eu sou de Recife, das cidades daí Foi parar no Natal Tanta cidade que eu estava Eu não lembro, é muita coisa Quase 3 milhões de visualizações É, quase 3 milhões Ganhei 4 mil seguidores através desse vídeo Olha aí, um caso inusitado E vamos tentar refazer Bruno vai vir para cá Bruno vai vir para cá Vai ficar filmando ali E aqui é o local Como aconteceu Ele vai tentar refazer ali Lembrando que não tem nenhum rato aí Graças a Deus, né? A Gabriela está ali do outro lado Tem muito medo de rato Foi ali que ela ficou E a gente vai começar Vai, Daniel Arrocha, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Arrocha, Daniel Vai Tá aí, foi mais ou menos isso, pessoal Foi mais ou menos assim Foi mais ou menos assim como aconteceu E o Tirulipa postou E você Como é que foi a reação aí do Tirulipa postar? Tipo, eu nem sabia, né? Eu estava indo para a academia, no caso Aí, quando der fé, o pessoal começou a me enviar a publicação Aí, quando eu olhei, ele postou E o dele já está com 5 milhões de visualizações já Já? Já E o pessoal fica me mencionando lá, né? Dizendo, dá os créditos a ele e tal Porque ele também, eu acho que não sabe que sou eu Aí, os famosos, alguns já sabem, né? Aquele cara no Bru também, do Free Friday Ele repostou Compostou no feed? Caramba Sim, vamos mostrar aqui no seu WhatsApp Aliás, no seu Instagram Eu pedi aqui para mostrar, Bruno, aqui a conta dela Primeiro pode abrir pelo feed Pelo feed Pronto, aí Bruno vai mostrar aqui o feed Pronto, aí Quem quiser seguir aí, pessoal É a conta oficial da Gabriela Arroba Gabriela Nunes E dois underlines, né? Dois L Dois N Pronto, aí Sim, pode mostrar o vídeo agora Vamos descer aqui para mostrar o vídeo Como tudo aconteceu aí Pode soltar o áudio Olha aí como tudo aconteceu Aqui está a visualização São Dois vírgula sete milhões de visualizações Quase Mostra aqui, Bruno, as visualizações A quantidade de visualizações Mais de dois milhões e setecentas mil visualizações E teve também, pessoal Esse outro vídeo aí que aconteceu com o casal Olha só a resenha Vai, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel É, rato com força Aqui Vai, Daniel Vai, Daniel Foi, foi, simbora Gabriel Vai, Daniel Vai, Daniel Quase que a toalha cai, minha gente Siga aí, pessoal Gabriela Nunes E o Daniel Ferreira E dizer aqui também Para deixar o arroba do Daniel Daniel, deixa o seu arroba aí também Daniel Ferreira Ferreira Mostra lá Está aqui? A gente vai colocar também no vídeo A gente vai deixar a marca d'água no vídeo aí Que vamos publicar no PBPE Na PBPE TV, né? Esse caso inusitado Que aconteceu aqui em Itambé Não esqueça de seguir o arroba Daniel Arroba Daniel Ferreira E arroba Gabriela Nunes E marcar aí no vídeo do rato Em todo lugar das redes sociais Em todas as redes sociais que tiver o vídeo do rato Você vai lá Deixa o like Marca aí Os Os autores aqui, né? Desse vídeo Que fizeram esse vídeo E não esqueça também de seguir Arroba PBPE TV Em todas as redes sociais Ativar todas as notificações E esse é um vídeo Inusitado Uma reportagem meia inusitada E um caso inusitado Que aconteceu aqui em Itambé Na Zona da Mata Norte De Pernambuco E estamos fazendo esse registro Já que viralizou no Brasil e no mundo São Eu acredito que tem mais de 10 milhões de visualizações já, né? Cinco do Tirulipa Mas quase três Seu Fora outras pessoas que postaram Em redes sociais Em outras redes sociais Quem foi? Rainha Matos Jampa Mil Grau Recife Ordinária Muita página que postou Caramba E todas teve Dois milhões Três milhões Todas passou Então tem em média uns 20 milhões de visualizações já, né? Então pessoal Tiago Souza diretamente em Itambé Com a reportagem aí do Rato O vídeo do Rato Que viralizou na internet Não esqueça de curtir De compartilhar Ativar todas as notificações aí E as imagens são de Bruno Nascimento Tiago Souza Para a sua PBPE TV E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau